Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a loja de itens. Ontem foi lançado todos os itens do conjunto Travis Scott, a sua própria skin que custa 1.500 V-Bucks, que tem dois estilos, e também a skin do Astrojack, que custa 2.000 V-Bucks. Essa aqui é a primeira skin da série Icones, que custa 2.000 V-Bucks, e não 1.500. Eu não sei porque ela é um pouco mais cara que as outras, mas enfim, a Epic Games que decidiu isso, e um detalhe bem legal da skin, é que além dela ter dois estilos, é uma skin reativa, ela reage com o dano. Mas se você tá afim de comprar a skin do Astrojack na conta, vale muito mais a pena você comprar o apocotão, que vem as duas skins, custando apenas 2.500 V-Bucks. Você tem 1.000 V-Bucks de desconto, como dá pra ver aí na tela. Então se você tá afim de comprar qualquer novo item na conta me apoiando, eu ia ficar muito feliz de verdade, se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoie o Criador da Loja, mas é claro, você também pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta, com certeza vai ajudar demais essa pessoa. E olhem só, uma notícia bem legal de hoje, é que foi anunciado pela Epic Games que o Fortnite agora está disponível na Google Play Store. Só que é claro, né, pra você conseguir baixar o seu aparelho, tem que ser compatível aí com o game, tá? Só que logo depois desse anúncio feito pela Epic, foi descoberto um bug na loja de itens se você baixar o Fortnite na Google Play. Olhem só o que a Sofia me escreveu no Twitter. Não sei o que aconteceu, mas apareceu esses três bundles. Exclui o Fortnite Mobile, que era na Epic Launcher, depois baixei pela Google Play, aí apareceu. Mas todos dão erro na hora de comprar. Será que é um bug ou é um spoiler do que vai vir? Bom, provavelmente é um bug, mas em partes, tá? Porque prestem atenção, dá pra ver que na loja os pacotes estão escrito em mandarim, ou sei lá que língua é essa, não é português como os outros itens aí da imagem, ou seja, com certeza é um bug, e além disso, dá erro na hora de você comprar os pacotes. Mas um detalhe muito interessante é que eu já comentei no canal que na última atualização de ontem, aí da versão 12.41, o pacote das lendas vulcânicas foi atualizado dentro dos arquivos do jogo. Tipo assim, nessa imagem aparece três pacotes na loja, dois pacotes iniciantes e esse pacote das lendas vulcânicas. Eu não acho que os pacotes iniciantes vão voltar na loja, afinal, eles nunca voltam, tá ligado? Mas eu acho que esse bug sinceramente indicou a volta do pacote das lendas vulcânicas, já que na atualização de ontem, ele foi atualizado dentro dos arquivos do jogo. Então se você gosta muito do pacote das lendas vulcânicas, fique ligado, ele possivelmente vai voltar na loja nas próximas semanas, custando 63 reais, como dá pra ver na tela, 62 na verdade, desculpem. Então se tiver outra informação sobre isso, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E aproveitando aqui que eu estou falando sobre itens e tudo mais, eu quero falar sobre dois itens gratuitos que você pode pegar na sua conta hoje à noite. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas eu acho importante lembrar vocês. Hoje, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, vai ser transmitida uma live lá no canal oficial do Twitch Rivals. E se você assistir pelo menos 30 minutos dessa live, você consegue na sua conta esses dois itens grátis, um envelopamento e também um spray aí que eu estou mostrando na tela para vocês. E para você conseguir os itens é muito simples, né? Como eu falei, basta você assistir pelo menos 30 minutos dessa live e tem que ser nesse canal oficial do Twitch Rivals e também você vincular sua conta da Epic Games com a conta da Twitch. Se você não sabe como se faz isso, é muito simples, eu vou mostrar agora para vocês. É só você entrar lá no site da Epic Games, lá no canto superior direito, vai ter um nick, tá ligado? Você clica no seu nick e vai na opção de conta, depois você vai na opção conexões e ali, né, basta você conectar a sua conta da Twitch e pronto. É só você assistir pelo menos 30 minutos dessa live que você já consegue na conta os dois itens grátis. Mas lembrando que você não precisa necessariamente ficar assistindo a live mesmo. Você pode deixar a aba aberta da live no seu computador, tá ligado? E ficar mexendo no Facebook e sei lá, fazer qualquer outra coisa. Basta você deixar a live aberta que você já consegue aí os itens na sua conta do jogo. Então se você não sabia disso, né, mande para o seu amigo para todo mundo conseguir na conta dois itens gratuitos hoje à noite, um spray e também um envelopamento. Uma parada bem legal, né? Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar uma parada muito importante que é sobre um golpe de passe de batalha grátis que está rolando na comunidade. Tipo assim, nessa última semana, algumas pessoas me mandaram mensagens avisando que receberam essa mensagem no WhatsApp. Olhem só o que está escrito. Devido à pandemia do coronavírus em todo o mundo, o Fortnite está dando alguns passes de batalha gratuitos para a sua plataforma durante o período de isolamento. Obtenha o seu aqui agora. Aí tem o link embaixo, né, para você clicar. Tipo assim, está na cara, né, que isso aqui não é oficial pela Epic Games. Com certeza é um golpe. Só que, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe. Digamos que na emoção, né, de realmente acreditar que vai receber o passe de batalha grátis e acaba clicando no link. Só que, tipo assim, se você clicar no link da mensagem e você realmente logar na sua conta da Epic, você, além de não receber o passe gratuito, a sua conta, com certeza, vai ser hackeada e você vai se dar muito mal mesmo, tá ligado? Por isso, se você recebeu essa mensagem no seu WhatsApp, fique sabendo que é um golpe. Você não deve fazer absolutamente nada. Não clique em link nenhum. E se você conhece algum amigo, né, que também recebeu essa mensagem, mande esse vídeo para ele urgentemente para ele ficar sabendo que é um golpe, beleza? Eu achei importante falar sobre isso aqui no vídeo e avisar vocês que é um golpe, já que está rolando, né, isso na comunidade nessas últimas semanas. E olhem só, eu quero mostrar agora para vocês essa concept que eu achei muito interessante postada lá no Reddit pelo usuário chamado Sharktofs. Tipo assim, esse cara é bem conhecido na comunidade porque ele faz algumas concepts de skins muito insanas, tanto é que algumas que ele fez já foram lançadas, de fato, dentro do Fortnite. E a última concept dele é essa skin chamada Kingfish, que nada mais é pelo que parece um peixe gigante comendo peixoto, tá ligado? Porque dá para ver nas três versões que ele fez, da cintura para baixo, é idêntico ao peixoto, a bermuda, as pernas e tudo mais. E essa skin até é perturbadora, né, ficar olhando esse peixe comendo peixoto, mas eu achei bem legal, né, de qualquer maneira. Ele fez a versão Bayacura, que é o peixe Bayacura, a versão do peixe dourado, que como dá para ver tem a coroa, né, na cabeça, achei bem legal, e também a versão do peixe esqueleto, que eu achei a mais legal de todas, que é idêntica, no caso, à Zadelta do Miausculo. Então, tipo assim, eu achei essa concept bem legal, e como esse cara, né, já fez umas conceptos muito insanos, quem sabe essa skin vai ser lançada no futuro, e todo mundo sabe que o peixoto é uma skin que a Epic Games ama, porque já lançaram muitas versões dele, então quem sabe no futuro essa skin do peixoto, versão 2.0, pode ser lançada também, mas é claro, nada confirmado, apenas uma concept, eu achei bem legal, então deixe embaixo nos comentários, se você também gostou dessa skin aqui ou não. E, manos, olhem só, uma parada bem interessante, é sobre um bug que foi corrigido pela Epic Games, um bug aí no modo criativo. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter, resolvemos o problema no carregamento, ao entrar em uma ilha no modo criativo, então se você estava sofrendo com esse problema, fique sabendo que agora, ele já foi solucionado. E outra coisa que eles colocaram no Twitter, é lembrando sobre o evento ao vivo que vai ter amanhã, o show do Travis Scott. Olhem só o que eles escreveram, Sua carona chegou, ganhas a Delta Astro World Cycling, ao participar da experiência astronômica do Travis Scott, no dia 23 de abril, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, amanhã de noite. Então, manos, lembrando, amanhã à noite vai ter o show do Travis Scott, ele vai acontecer em 5 horários, em 3 dias diferentes, como dá pra ver na tela, então se você perder o primeiro show, que vai ser amanhã, é claro, eu vou trazer o mais rápido possível, aqui no canal, para vocês, tá? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui, é sobre esse vídeo postado lá no Reddit, que eu achei muito interessante mostrar para vocês. Tipo assim, o cara, ele estava mexendo com o som das Adeltas do Peixoto, que é essas Adeltas aí da tela. Todo mundo sabe que essas Adeltas, tem aquela musiquinha de coral, tá ligado? Uma musiquinha bem engraçada até. E tipo assim, ele estava mexendo com esse som, e sem querer, ele acabou descobrindo a origem dessa música, que no caso, é uma mulher que canta, exatamente. Eu achei um negócio bem legal, para mostrar para vocês. olhem só. Como deu para ver, realmente é uma mulher que canta, né, o som aí das Adeltas do Peixoto. Sinceramente, eu achei uma curiosidade muito surpreendente, eu nunca ia saber disso, tá ligado? Então, é claro que a Epic Games deu uma bela modificada, no áudio original, para colocar dentro do Fortnite, de qualquer forma. Eu achei uma curiosidade muito da hora, para falar para vocês, tenho certeza, que ninguém sabia dessa curiosidade, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários, a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou da Concept, que eu mostrei no vídeo, aí do Peixoto, né, sendo engolido. Eu achei uma skin bem daorinha até. Eu quero saber se vocês gostaram também, ou não. E se você gosta muito do pacote das lendas vulcânicas, para você ficar ligado, possivelmente o pacote vai voltar na loja, nas próximas semanas. Se tiver alguma informação sobre a volta do pacote, logicamente, eu vou trazer no canal para vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito. E mande para todos os seus amigos, né, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E para todo mundo ficar sabendo, que hoje à noite, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, vai ter uma live, lá no canal oficial, do Twitch Rivals. E caso você esteja pelo menos 30 minutos da live, você consegue na conta 2 itens gratuitos, para todo mundo, né, conseguir os itens grátis aí na conta também. Então é isso, manos. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!